Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Manus com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E bom, eu quero falar que hoje é terça-feira, então sempre tem novidade, apesar de não ter tido atualização, sempre chega alguma coisa, e hoje não foi diferente, algumas coisas chegaram no game. Por exemplo, a mochila jato voltou, finalmente, o item já estava sendo especulado, que tinha sido atualizado pela Epic, e agora finalmente está disponível. Você pode encontrar o item lá nos dirigíveis, ele fica grudado na parede, é um item muito bom e muito divertido, principalmente agora no modo sem construção, está muito mais útil até. Então está aí, se você gostava da mochila jato, comenta aí se você curtiu a volta do item. E também apareceu agora por tempo limitado o lança-ovos, que é o lança-granadas de ovos, basicamente, por conta da Páscoa, e não foi só ele que voltou por tempo limitado. O ovo-quicante também voltou, que é um consumível que altera a gravidade em você, e ele também restaura uma pequena quantidade de escudo. Então está aí somente dois itens voltando por conta da Páscoa, então acho que não vai ter nenhum evento, alguma coisa assim, somente os itens padrões mesmo que a Epic Games está colocando de volta. E outra coisa que está acontecendo é agora a batalha pelo Condomínio Canyon, tá? Está acontecendo então a batalha agora dos sete versus a hora imaginada nesse local, e a antiga batalha causou a destruição aí de um dirigível. A gente pode encontrar no canto direito do mapa um dirigível completamente destruído, como dá pra ver aí. Nem adianta você cair ali, porque não tem muito loot, mas então está aí uma parada interessante, por conta desse tema aí de conflito aqui da temporada, os dirigíveis vão começar a cair. Como já tinha comentado, pode ser que os próximos dirigíveis que vão cair, eles caem no mapa mesmo, causando destruição em certos locais. Um que está sendo bastante especulado é o dirigível que fica bem no centro de torres tortas, pode acabar causando uma destruição na cidade ou ali perto. Mas enfim, fiquem ligados, esse conflito das duas organizações vai causar grandes mudanças ao longo da temporada. E só um detalhe que a Epic Games colocou sobre o competitivo, que as coisas que já eram hoje, por exemplo, não estão disponíveis no modo competitivo. O Condomínio Canyon não está sob ataque nas listas de partidas competitivas, mas o mestre da caça, Sabre, foi realocado mesmo assim. Agora, as mochilas de ato também não estão disponíveis, mas elas estão sujeitas a um período de avaliação, e os lança-ovos e ovos-quicantes não estão inclusos em lista de partidas competitivas. Esses aí nem vão ter um período de teste, porque afinal, por tempo limitado, então no modo Arena Campeonato nem vai estar chegando. Mudando agora de assunto, rapaziada, eu quero comentar com vocês uma parada bem importante da próxima temporada, sobre skins que vão estar chegando. Eu já falei do Darth Vader, do Indiana Jones, que foram confirmados por uma fonte confiável que eles vão estar chegando, mas agora eu quero falar de outros personagens que estão também envolvendo parceria. Porque, tipo assim, para quem não sabe, começou a ser especulada que o Darth Vader ia ser lançado por conta de um vazamento na live da Real Engine, porque recentemente teve uma live deles lá na Twitch que eles acabaram mostrando algumas pastas dos arquivos do Fortnite, e a galera percebeu que algumas pastas eram bem interessantes. Por exemplo, essas duas aí, uma estava escrito C3S3Vader, indicando uma possível skin do Darth Vader, que logo em seguida foi confirmado, como acabei de falar para vocês, e a pasta logo em cima ali do Vader estava escrito C3S3Jones. Que, tipo assim, a galera em primeiro instante talvez não pensou nada, podia ter pensado do Agente Jones, mas que agora a gente sabe que vai ter um Indiana Jones, provável que seja a pasta dele. Então, está um ali embaixo do outro, Darth Vader e Indiana Jones, vão estar chegando na próxima temporada. Mas agora eu quero mostrar outras pastas mostrando novas parcerias. A gente pode ver essas cinco pastas aí. As três lá de baixo são parcerias que já chegaram, que está colocado ali só como exemplo, tem a pasta do Lebron James, do Loki, do Master Chief, personagens que já chegaram no game, mas lá em cima a gente pode ver uma pasta chamada Doom e outra pasta chamada Family Guy. Ou seja, será que essas duas parcerias vão estar chegando na próxima temporada também? Só que tem dois detalhes importantes. Um deles é que Family Guy já tinha sido meio que vazado há um bom tempo atrás, né? Arquivos já estavam há muito tempo e agora, pelo jeito, está bem mais desenvolvido. Então, a Epic Games aprimorou essa ideia, né? Para lançar Family Guy no jogo. E outro detalhe importante é que não mostra, tipo, a data de lançamento no nome da pasta. Por exemplo, as que eu mostrei antes do Indiana Jones e do Darth Vader, mostra C3S3, indicando temporada 3 do capítulo 3. Agora, essas pastas aqui do Doom e do Family Guy não têm essa marcação. Então, pode ser que essas skins, né? Os personagens, no caso, não cheguem na próxima temporada. Cheguem mais para frente, mais para o futuro. Só que elas estão tudo junto à linha de outras skins que já chegaram, né? Como eu disse ali no exemplo, Lebron James, Loki, Master Chief. Então, talvez, né? Essas pastas aí do Doom e Family Guy já foram completamente desenvolvidas pela Epic, né? Ela só está esperando o momento certo de fazer o lançamento. Também tem essa possibilidade. Mas, enfim, né? Tá aí, então. Acabaram vazando, né? Para a gente durante a live do Real Engine. Duas já foram confirmadas, né? Darth Vader e Indiana Jones. Então, com certeza, a pasta ali do Doom e do Family Guy também significa uma coisa que a Epic Games está preparando aí para o futuro do jogo. A gente não pode confirmar, né? Que vai chegar já na próxima temporada. Mas, enfim, né? Fiquem atentos. Se você é muito fã de Family Guy ou do Doom, né? Personagens podem estar sendo lançados no futuro do jogo, né? Comenta a sua opinião a respeito disso aqui. E uma parada que chamou bastante a atenção da comunidade, de hoje, foi a bandeira que surgiu lá no Clarim Diário, né? O local não está mais em conflito. Mas não tem a bandeira aí do Grupo do Sete. Tem a bandeira da organização Espectro. Exatamente. Aí a galera já está teorizando, né? Comentando que pode ser, né? Que o time Espectro, o time Sombra estejam voltando na história do jogo. Só que, por outro lado, tem muita gente falando que, na verdade, essa bandeira foi colocada ali para substituir, digamos, a bandeira do Sete. Já que talvez não tenha uma textura de bandeira do time do Sete nos arquivos do jogo. Então, a Epic Games colocou essa bandeira porque tinha nos arquivos. E daqui a um tempo, né? Eles façam a bandeira do Sete e colocam ali no lugar do time Espectro. Só que, sinceramente, mano, não sei se a Epic Games ia fazer um furo desses, tá ligado? Digamos que na história do jogo. Porque, tipo, eles sabem que apareceu já um bom tempo atrás o time Sombra, o time Espectro. E depois meio que desapareceu, né? Agora a gente tem somente a organização da Horda Imaginada e também o Grupo do Sete. Mas, enfim, muita gente teoriza sobre a volta do time Sombra, o time Espectro e tudo mais. E tá aí agora a chance da galera fazer mais teorias sobre isso. Só que uma coisa que a galera tá comentando, que, na minha opinião, também é muito interessante, é a gente analisar que agora estamos na Onde, mano, na segunda temporada do capítulo 3. E quando foi que surgiu o time Sombra e o time Espectro? Exatamente, também na segunda temporada, só que foi no capítulo passado. E não será a primeira vez que a Epic Games faria essa referência. Porque, por exemplo, no capítulo 2, muitas temporadas fizeram referência às mesmas temporadas do capítulo 1. Ou seja, a temporada 4 do capítulo 2, por exemplo, foi temporada da Marvel. É uma referência muito clara à temporada 4 do primeiro capítulo, que também teve uma temática de herói. Só que na época não tinha parceria com a Marvel e tudo. E aconteceu isso com muitas temporadas. Então, será que dessa vez a Epic Games vai estar, digamos que, trazendo de volta, de alguma forma, o time Sombra e Espectro? Já que estamos na segunda temporada, que foi a mesma temporada que surgiu lá no capítulo passado? Enfim, tem algumas teorias interessantes que a galera tá comentando. Agora é a chance da galera que gosta muito do time Sombra e do time Espectro comentar a expectativa. Se acha que isso pode estar voltando de alguma forma aí na história do jogo. Quem sabe nessa, ou mais pra frente ainda, aí na história do Fortnite. Mas, enfim, comente se você acha que isso significa alguma coisa. Ou se você acha mesmo que é só uma bandeira ali que a Epic Games colocou. Porque não tinha outra bandeira pra colocar, digamos que, do grupo do set nos arquivos do jogo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E se você gostou, né, claro, deixa o likezão porque me ajuda muito mesmo. Então, é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!